Obrigada. 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 Obrigada a todos. Vamos dar início à 29ª Sessão Ordinária do 2º período legislativo 2017, convidando o senhor secretário a proceder à chamada de senhores vereadores. Professor Assis. Presente. Nina Singer. Bira do Banco. Silvio Santos, presente. Luiz Paulo. Professor Abelino. Abílio Alves. Tadeu Camargo. FENEME. Tico. Alex Porcote, Gilberto Melo, Carlos Machado, Edson Dangui, Elcio do Bolinho, Fátima de Paula, Pastor Gilmar, Doutor Orido, Juliano Martins, Professor Marcelo, Mare Temperaço. Havendo um número legal, declaro aberta a presença de sessão sobre a graça e proteção de Deus. Sim, seja. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária do 2º período legislativo de 2017. Aos 14 dias do mês de novembro de 2017, nessa cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Sejismundo Salata, presidida pelo vereador professor Assis e secretariada pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 28ª sessão ordinária do 2º período legislativo do ano em curso, a ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme constam no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente que constou das seguintes matérias. Do Poder Executivo, foram lidos os ofícios 628, 633, 644, 646, 649 e 651 de 2017 do gabinete. Diversos. Foi lido o ofício número 1251 da Sanepar e o comunicado 23-677 e 23-678 do Ministério da Educação. Deste Poder Legislativo, foi apresentado o Projeto de Lei 230 do vereador Alberto Zetnarski e o Projeto de Lei Complementar 004 do vereador Alex Porcote, e lidas as indicações como segue. Números 4.098 a 4.102 do vereador Alberto Zetnarski, 4.103 a 4.107 do vereador Gilberto Mello, 4.108 e 4.112 da vereadora Mária Temperasso, 4.103 a 4.116 do vereador Elcio do Bolinho, 4.117 e 4.118 do vereador Doutor Hidro, 4.119 a 4.123 do vereador Silvio Santo, 4.124 a 4.128 do vereador Luiz Paulo, 4.129 a 4.132 do vereador Alex Porcote, 4.133 a 4.137 da vereadora Fátima de Paula, 4.138 a 4.140 do vereador Juliano Martins, 4.141 e 4.142 do vereador Abílio Alves, 4.143 a 4.146 do vereador Edson Dangui, 4.147 do vereador Professor Abelino, 4.148 a 4.150 dos vereadores Professor Abelino e Carlos Machado, 4.151 do vereador Alex Porcote, 4.152 do vereador Edson Dangui, na Comissão de Constituição e Justiça foi lido o parecer favorável à manutenção do veto parcial ao projeto de lei 165 e lidos os pareceres favoráveis à aprovação dos projetos de lei 172, com apresentação de emenda substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça, e 197. Na Comissão de Finanças e Orçamento foi lido o parecer favorável ao projeto de lei 213, de 2017. Na Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo foram lidos os pareceres favoráveis à aprovação dos projetos de lei 172 e 197, e terminado o expediente, o vereador Abelio Alves usou da palavra em tribuna. Na ordem do dia foi aprovado o projeto de lei 206, em segundo turno de discussão e votação, aprovado o projeto de decreto legislativo número 1434, em segundo turno de discussão e votação e aprovadas as emendas aditivas e modificativas ao projeto de lei 179, de 2017, em discussão e votação única, bem como aprovado o referido projeto de lei em primeiro turno de discussão e votação. Por fim, usaram da palavra e em explicação pessoal os vereadores professor Abelino, professor Marcelo, Edson Danguita, Adeu Camargo, Abílio Alves e Silvio Santos. Nada mais havendo a tratar, na presente sessão, foi encerrada e convocada outra para o dia 16 de novembro de 2017, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Na manhã de hoje, fará uso da tribuna popular, conforme o pedido apresentado no dia 13, o representante do movimento Mobilização, qual foi criado com o objetivo de fomentar o desenvolvimento social e político da juventude. Então, segundo a nossa resolução 492, que trata da tribuna popular, nós convidamos o representante para vir até a tribuna fazer suas considerações. Quem fará uso da tribuna é o Eric. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, mesa diretiva, sociedade que acompanha a sessão. Antes de iniciar, eu gostaria de expressar uma enorme satisfação em estar nessa tribuna, perante aos senhores e senhoras. Este movimento dispensa muita apresentação, mobilização no contexto real da palavra, isso é o que significa o nosso movimento. Porém, não poderíamos iniciar um processo de mobilização no município sem antes passar pelo crivo dos nobres vereadores e vereadoras. Precisamos reconstruir o diálogo, precisamos refazer as articulações, precisamos conversar muito mais. Muitas coisas vêm ocorrendo nacionalmente, onde o cenário é totalmente delicado e sensível. porém, o prejuízo maior está sendo refletido na juventude. Eu tentei buscar alguns dados sobre a juventude no Brasil e no Estado, inclusive no município, que são dados que são importantes de serem expostos, porém, o acesso a esses dados está muito, como eu posso dizer, restrito, os dados, porque eles são dados alarmantes. Os níveis de evasão escolar são muito altos, os níveis do envolvimento do jovem na criminalidade, seja no tráfico de drogas, seja em qualquer outras questões que eles possam expor, os jovens da criminalidade. Senhoras e senhores vereadores, esses números são assustadores e precisamos urgentemente de ações que façam essas estatísticas diminuírem. Ações efetivas, excelentíssimas e excelentíssimas, ações que causem impactos de grandes proporções na juventude do município. Precisamos, presunzoramente, voltar a cuidar dos jovens, voltando nossa atenção a eles, dando a voz à juventude e, o mais importante, dar condições e ferramentas para que os jovens, que, pela Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, o Estatuto da Juventude, no artigo 1º, no parágrafo 1º, diz que são considerados jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade, para que eles possam desenvolver-se social e economicamente. Sei que os senhores e senhoras se preocupam, sim. sabemos que os senhores não estão sentados aí involuntariamente. Os senhores e senhoras têm, até mais que eu e o movimento que represento, a vontade de melhorar tudo, educação, cultura, segurança, saúde, infraestrutura e etc. Todavia, desculpem a minha ousadia de cobrá-los. Estamos precisando sentir mais um pouco com a democracia, aspirar e inspirar a democracia. Quando falo isso, não significa que está ocorrendo algo antidemocrático, mas não está sendo sentida a essência da democracia participativa. Abre aspas. A democracia participativa, ou semidireta, é aquela que, partindo de uma democracia representativa, utiliza-se de mecanismos que proporcionam ao povo um engajamento nas questões políticas, legitimando questões de relevância para a comunidade como um todo, através de uma participação direta, seja pelo plebiscito, referendo, iniciativa popular, audiência pública, orçamento participativo, consultas ou por qualquer outra forma que manifeste a ação popular. Neste modelo de maior participação democrática, as organizações da sociedade civil tornam-se interlocutores políticos legítimos e influentes, adquirem maior visibilidade, sobretudo com o processo de democratização. Isso é digno de 2002. E, de certa forma, podemos dizer que a democracia participativa só poderá ser realizada quando os cidadãos abandonarem certos individualismos e tiverem maior senso de coletividade. São essas ações que estão faltando para que possamos colocar São José dos Pinhais no topo do desenvolvimento social e econômico. Este processo democrático tem uma classificação de teoria da democracia moderna. Antes, pensava que a participação popular poderia atrapalhar nas relações. Abre aspas. Schumpeter apresenta, essencialmente, duas teorias distintas sobre a questão da teoria da democrática política. A teoria clássica presente nas obras Aristóteles, Locke, Rousseau, entre outros, que problematiza a questão da democracia no sentido de atribuir o povo ou o conjunto de cidadãos dos fundamentos da legitimação dos pressupostos democráticos na sociedade e no Estado. Então, o que essa leitura dessas duas teorias vem, eu queria dizer. É que, quando a gente fala de democracia representativa, acontece o que está acontecendo hoje. as instituições democráticas estão sofrendo uma crise de legitimação, senhor presidente. Se o senhor for parar bem para perceber, os votos válidos aqui para essa legislatura foram, no total, de 77 mil entre os votos que os senhores vereadores receberam, os brancos e os nulos. E, em 2016, tinham 170 mil 766 eleitores no município. Essa é a grande crise de legitimidade que nós estamos sofrendo. Todas as instituições democráticas. Então, faltam 93 mil pessoas para votarem aqui. E onde é que estão essas 93 mil pessoas? Agora vai faltar mais, porque o eleitorado de São José aumentou para 174 mil 726. Então, assim, a democracia representativa, ela não está mais funcionando. ela chegou em um nível assim, onde aqui a gente só, como o Dagnini fala ali, a gente tem que abandonar certos individualismos. A juventude, ela sofre pela essa questão da representatividade. Por quê? Porque nós não temos representantes da juventude aqui. Nós temos militantes, nós temos pessoas que levantam a bandeira, mas quem realmente sai da juventude para vir para cá, nós não temos. Não temos um representante do movimento antigo, não temos um representante das juventudes organizadas, não temos um... Enfim, não temos a juventude aqui representada. E na democracia participativa, isso se acaba, porque mesmo que os senhores tenham sido eleitos pelos eleitores apenas dos senhores fora, não tenha votado nos senhores, nós nos sentiremos confortáveis de vir aqui conversar com todos os senhores para que realizemos ações para toda a juventude. Então, o nosso problema está sendo esse, nós não estamos conseguindo consertar essa questão que está quebrada da democracia representativa e da democracia participativa. Então, senhores, o que nós vimos hoje, eu estava com discurso, mas eu precisava falar. Desculpa. O discurso, ele é muito bonito, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de realidade nas coisas. E a realidade é que hoje o meu movimento, ele veio aqui para expressar uma enorme satisfação. É uma enorme satisfação de estar compondo toda essa, como eu posso dizer, toda essa articulação que eu venho participando ao longo desses meses, toda essa construção que eu venho fazendo com outras juventudes organizadas. E que é uma honra estar aqui vindo falar para os senhores isso, porque é uma coisa nova, é uma coisa que, desde quando eu vim para São José dos Pinhais, eu não consegui ver nenhum jovem vice-pronunciar referente a isso, referente ao tanto que a nossa juventude está abandonada, o tanto que nós precisamos urgentemente de ações das políticas públicas, nós precisamos de ações sociais para que se tire o jovem da situação marginalizadora e constrangedora que nós estamos passando. Eu, como jovem, eu tenho 25 anos, sou estudante universitário e falo para os senhores, está uma dificuldade gigantesca ser estudante nesse país. Ou você come, ou você estuda. Essas coisas, elas não podem mais serem colocadas para os jovens. Nós estamos tendo que optar entre trabalhar ou estudar. Se a gente trabalha, a gente não consegue estudar. É muito difícil. Não que seja preguiçoso, mas nós temos que teríamos que cumprir uma carga de seis horas no trabalho, digamos assim, pela idade. E quantas horas eu tenho que cumprir no colégio? Qual é a hora que eu tenho de pelo menos um intervalo decente para que eu possa ir estudar sem nenhum prejuízo? Porque estudar só por estudar é o que está acontecendo. A pessoa só vai... Vou estudar só por estudar aqui, vou fazer aqui, e está pronto o trabalho. Nós precisamos de ações mais efetivas, meus senhores e senhoras. Nós precisamos dos vereadores trabalhando pela juventude do município. Não estou dizendo que os senhores não fazem. Eles fazem, mas precisamos fazer mais. Nós estamos mobilizando aqui mais ações, estamos pedindo mais ações, ações mais robustas, que atinjam toda a juventude. Existem jovens que estão nesse município sem rumo nenhum. Existem jovens que eu conheci nas ocupações dos colégios que, sim, nós temos que falar sobre as ocupações. E tem jovens que eu conheci em colégios de fora do centro que nunca tinham vindo ao centro do município. tem 307 mil habitantes um município desse tamanho e tem jovem que não conhece o centro. Tem jovem que largou o colégio na quinta série e está trabalhando. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma grande desconstrução. Estão desconstruindo o papel da juventude, do progresso. Estão desconstruindo totalmente a nossa função aqui. Nós temos uma função aqui dentro. Nós lutamos para que isso aqui também tenha sido, para que isso aqui ocorra. Nós lutamos para que o voto direto tenha sido estipulado, implantado. Nós lutamos para que os senhores venham trabalhar e que ninguém desrespeite os senhores, porque nós, do movimento estudantil, nós, com a juventude, nós pregamos esse tipo de respeito. Nós pregamos o diálogo, nós pregamos várias questões, só que nós não sentimos a atenção que nós merecemos. Eu digo nós, eu digo não, estou falando pela juventude de São José dos Piares, porque eu não tenho ainda essa força. Mas estou falando sobre a juventude de São José. É uma juventude que está clamando um pouco mais de atenção. Existem jovens que estão passando fome, existem jovens que estão fumando crack. Meus senhores, fumar crack, o senhor sabe qual é o destino. Alguns pastores aqui, o vereador Tadeu, alguns, na verdade, todos os vereadores, o senhor sabe qual é o dano que o crack vem causando na sociedade. Imagina um jovenzinho, se vocês quiserem, eu trago ele aqui, 14 anos de idade, está vendendo crack na esquina da minha casa e está falando, não, eles me chamam de Bota-Fé onde eu moro. Não, Bota-Fé, vou fazer o quê? Olha aí, agora eu estou de tênis. Nossa, cara, agora você está de tênis? Século XXI e hoje você teve como comprar um tênis sozinho, sendo jovem. Então, senhores, para eu não me estender tanto, inclusive, porque meu tempo não vai deixar, queria agradecer ao vereador Silvio Santo pelo projeto de lei 215, que autoriza a implantar o estudo da Constituição em miúdos. Isso é uma coisa de extrema importância, vereador. Eu estava procurando o senhor ali, eu esqueci. Isso é uma coisa de extrema importância, vereador, porque nós temos que saber uma coisa, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se não pela lei. Nós não podemos obrigar ninguém a fazer nada, mas nós podemos fazer uma coisa de coração por aquilo ali. Eu gostaria de agradecer à vereadora Fátima de Paula também, porque se tem uma coisa que eu venho debatendo muito aqui no município é que a juventude não está bem identificada. Então, a vereadora propõe aqui a campanha de identificação civil. Muito obrigado, vereadora. A senhora vai ver que em 174 mil eleitores, depois que a senhora realizar essa campanha, esse número subirá. E vim fazer um apelo aos senhores. Nós estamos com a questão do Conselho Municipal de Juventude sem acesso, os vereadores já fizeram a parte deles, mas nós precisamos de mais. Nós não viemos cobrar e nem dizer que tem alguém certo e tem alguém errado. Nós viemos pedir celeridade. Vim pedir para que os 21 vereadores possam se mobilizar pela celeridade do Conselho Municipal de Juventude e gostaria de propor que esta casa instaurasse a Frente Parlamentar de Juventude para que nós possamos debater políticas públicas para a juventude de uma forma mais ampla. Muito obrigado e bom dia. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Deste Poder Legislativo, projeto de lei 231 do vereador Alex Porcote, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e programações do município a semana da reforma luterana. Projeto de lei 232 do vereador Silvio Santo, que institui no calendário oficial do município o dia do lazer acessível. Projeto de lei 233 do vereador professor Marcelo, que altera dispositivo da lei municipal 1063 de 2007, que estabelece as normas para a concessão de honrarias e homenagens do município de São José dos Pinhais, acrescentando requisitos para a concessão de homenagens especiais. Requerimento 176 da vereadora Nina Singer e do vereador professor Assis, ambos no uso de suas atribuições regimentais, requerem a mesa ouvida do plenário, sejam registrados nessa Casa de Leis, votos de louvor e reconhecimento com outorga de diploma deste Legislativo ao Comitê de Germinações de São José dos Pinhais Leopoldo Scherner, por ser referência no atendimento às atividades associativas em defesa dos direitos sociais, assim também como a arte e a cultura. Colocamos à consideração do plenário o requerimento 176 de autoria do novo vereador Nena Singer e deste vereador, onde se requer voto de louvor e reconhecimento ao Comitê de Germinações de São José dos Pinhais e ao Poudo Scherner. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis para o mesmo comitê. Fica aprovado, então, por unanimidade. Indicação 4.153 do vereador Alex Porcote ao Executivo, que viabiliza o alargamento da rua Leonor Uba de Baços no bairro Cotia. Indicação 4.154 do vereador Alex Porcote ao Executivo, reiterando a indicação 2.798-2017, que viabiliza a implantação de bueiro na rua Leonor Uba de Baços, sem número no bairro Cotia, próximo ao Bar do Galo. Indicação 4.158 da vereadora Fátima de Paula ao Executivo, que realize a ação de tapa-buracos no bairro Jardim Blanco Pombo, nas seguintes ruas. Neri Soares, Vanda Barbosa, Alcionei Ramos da Rosa, Rafika Fayad, professora Maria Lenita Duma, Paulino Ferreira Belo, Sleiman Fayad, Vander Lúcio Matara, Álvaro Rei Popleide, e Ana Ferreira e Ana Ferreira de Camargo. Indicação 4.159 da vereadora Fátima de Paula ao Executivo, que realize estudos para instalação de postes e ampliação de rede de baixa tensão e posterior instalação de iluminação pública na rua Benedito Inácio Correia entre as ruas Padre Carol Podbiol e Eurides Castro os bairros Moradias Trevisan. Indicação 4.160 da vereadora Fátima de Paula ao Executivo, que realize a ação de tapa-buracos nas seguintes ruas do Jardim Marambaia, Frei Basílio Halver, Ana Gonçalves de Oliveira, Nelson Ferreira da Luz e Isidio Fiúza. Indicação 4.161 da vereadora Fátima de Paula ao Executivo, que realize a ação de tapa-buracos nas seguintes ruas do bairro Moradias Trevisan, Benedito Inácio Correia, Padre Carol Podbiol, Guilhermina da Silva Alves, Ângelo Bonato, Padre José Ars, Vitor Alves Ferreira, Eurides Castro e Arlindo Pedon. Indicação 4.162 da vereadora Fátima de Paula ao Executivo, que seja realizado a ação de tapa-buracos na rua Engenheiro Pedro Bonco no Jardim Zenit. Indicação 4.163 da vereadora Maria Tempera ao Executivo, que realize pavimentação alternativa na rua Irmã Versori Vespero no bairro Roseira. Indicação 4.164 da vereadora Maria Tempera ao Executivo, que determine a instalação de rede coletora de esgoto em toda a extensão da rua Irmã Versori Vespero no bairro Roseira. Indicação 4.165 da vereadora Maria Tempera ao Executivo, que determine a instalação de rede coletora de esgoto em toda a extensão da rua João Domingos de Faria no bairro Roseira. Indicação 4.166 da vereadora Maria Tempera ao Executivo, que realize pavimentação alternativa na rua Domingos de Faria no bairro Roseira. Indicação 4.167 da vereadora Maria Tempera ao Executivo, que determine a aplicação de material fresado em todas as ruas do Jardim Santana, que não possuem pavimentação na borda do campo. Indicação 4.168 do vereador Indicação 4.169 do vereador Elcio do Bolinho Executivo, reiterando a indicação 3.737 de 2017, que providencia a manutenção com colocação de areia e reposição de pedrisco nas dependências da Academia ao Ar Livre, localizada na rua Sebastião Antônio Fogiato, no bairro Zaniolo. Indicação 4.170 do vereador Elcio do Bolinho Executivo, que execute o serviço de manutenção com patrulhamento no trecho de saibro da Estrada Gerê, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 4.171 do vereador Elcio do Bolinho Executivo, que realiza os serviços de limpeza e roçada em toda a extensão das ruas. Lourenço Pichorim, Helena Blitzkohl, Estonoga, Teófilo Negozec, José Francisco Negozec, Ernesto Juliato e Nestor Negozec, em todas da colônia Zacarias. Indicação 4.172 do vereador Elcio do Bolinho Executivo, que realiza urgentemente os serviços de limpeza e roçada nas dependências da escola municipal rural Lilian Viana, na rua José Janqueta, filho, número 1910, Campina do Taquarau. Indicação 4.173 do vereador Abílio Alves ao Executivo, que providencia a ação de tapa-buracos em toda a extensão da rua Palmital, no Jardim Lucino, bairro IP. Indicação 4.175 do vereador Abílio Alves ao Executivo, que viabiliza o estudo para a implantação de uma rampa para a acessibilidade de cadeirantes na rua Antônio Cetim, esquina com a avenida Rui Barbosa, no bairro Águas Belas. Indicação 4.176 do vereador Abílio Alves ao Executivo, que providencia a ação de tapa-buracos em toda a extensão da rua Rio Atuba, no Jardim Lucino, bairro IP. Indicação 4.177 do vereador Abílio Alves ao Executivo, que providencia a ação de tapa-buracos em toda a extensão da rua Rio Iguaçu, no Jardim Lucino, bairro IP. Indicação 4.178 do vereador Doutor Ido ao Executivo, que viabiliza a roçada e a limpeza na Academia da Terceira Idade e Parque Infantil na rua José Grabias, no conjunto São José Afonso Pena. Indicação 4.179 do vereador Alberto Setinarz, que é o Executivo, que realiza a operação tapa-buracos na extensão do Antipó, na rua Vereador Domingos Benevuto Moleta, próximo ao número 1.521, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 4.180 do vereador Alberto Setinarz, que é o Executivo, que realiza a implantação de placa de acesso aos bairros de Campina do Taquarau e Cachoeira, na rua da Saracura, esquina com a rua Antônio Singer, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 4.181 do vereador Alberto Setinarz, que é o Executivo, que realize implantação de placa de rua sem saída na rua Miguel Zetesc, no bairro São Marcos. Indicação 4.182 do vereador Alberto Setinarz, que é o Executivo, que realiza a implantação de placa de denominação na rua Francisco Ferreira Rocha Loures, no bairro Campina do Taquarau. Indicação 4.183 da vereadora Nina Singerzal, Executivo, que viabilize a realização de ampliação de serviços de água encanada em toda a extensão da rua Pedro Bília, iniciando na rua Raimundo Machado Fagundes até a igreja da Roseira de Campo Largo. Indicação 4.184 da vereadora Nina Singerzal, Executivo, que viabilize estudos técnicos e posterior implantação de rede de distribuição de força para baixa tensão em toda a extensão da rua Tiburso de Bastos, Singer, na Contenda. Indicação 4.185 da vereadora Nina Singerzal, Executivo, que viabilize ensaibramento e patrulhamento na extensão da rua Tiburso de Bastos, Singer, na Contenda. Indicação 4.186 da vereadora Nina Singerzal, Executivo, que viabilize reparos na camada asfáltica e a operação Tapa Buracos na extensão da rua Pedro Gapes, filho, Portal do Sol. Indicação 4.187 do vereador Gilberto Mello. Indicação 4.190 do vereador Juliano Martins, ao Executivo, que determine estudos para realizar o patrulhamento em toda a extensão da rua Joroslau Sochaque, no Jardim IP. Indicação 4.191 do vereador Juliano Martins, ao Executivo, que determine estudos para realizar o patrulhamento em toda a extensão da rua Pastora Maria Lucie Nunes Basso, no Jardim IP. Indicação 4.192 do vereador Luiz Paula, ao Executivo, que determine a reforma dos equipamentos da Academia ao Ar Livre e Roçada entre a rua Luiz Psaia e Antônio Nunes da Rocha Rios, no bairro Jurema. Indicação 4.193 do vereador Luiz Paula, ao Executivo, que determine a construção de uma cobertura na quadra de esportes e lazer na rua Reinaldo Miguel Valenga, no Jardim Vale Verde, no bairro Costeira. Indicação 4.193 do vereador Luiz Paula, ao Executivo, que determine a implantação de paralelepípedo em toda a extensão da rua Meringuava, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 4.195 do vereador Luiz Paula, ao Executivo, que determine a roçada e a limpeza da praça e no campo de futebol na rua Deputado Ernesto Moro Redesc, no Riacho Doce, no bairro Rio Pequeno. Indicação 4.196 do vereador Luiz Paula, ao Executivo, que determine a retirada de Entules na rua Carlos Eduardo, em frente ao número 74, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde do bairro Kisizana, das comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Requerimento 177 da Comissão de Constituição e Justiça, no uso de suas atribuições regimentais, requer a mesa, ouvido o plenário, confucro no artigo 54, parágrafo 4º do Regimento Interno, a prorrogação do prazo por mais 30 dias para estudos e posterior elaboração de parecer ao projeto a seguir. O projeto de lei 214 do vereador Alex Porcótica dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias localizadas no município de São José dos Pinhais, que participam no programa federal que tem farmácia popular a fixar em cartazes em suas dependências com a relação de medicamentos disponibilizados pelo programa Saúde Não Tem Preço e da Outras Providências. Projeto de lei 215 do vereador Silvio Santo, que autoriza o Poder Executivo a implantar o estudo da Constituição em miúdos nas escolas da rede municipal no âmbito do município de São José dos Pinhais e da Outras Providências. Projeto de lei 216 que dispõe sobre a redução de 10% do valor do vencimento dos cargos comissionados e funções gratificadas da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, da Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, prévio São José, bem como dos subsídios dos secretários municipais, procurador-geral do município, prefeito, municipal e vice-prefeito. Projeto de lei complementar 003 do vereador Elcio do Bolinho que define parâmetros para a instalação de anúncios e publicidade em imóveis edificados ou não no espaço público no município de São José dos Pinhais. Projeto de lei 219 da vereadora Fátima de Paula que institui a campanha de identificação civil para as crianças no âmbito do município de São José dos Pinhais e das outras providências. Projeto de lei 220 da vereadora Fátima de Paula que dispõe sobre a contratação de trabalhadores a partir da consulta ao banco de dados das agências do trabalhador de São José dos Pinhais pelas empresas concessionárias permissionárias e terceirizadas de serviços públicos municipais. Projeto de lei 221 que autoriza o Poder Executivo a otorgar concessão de uso de imóvel pertencente ao patrimônio público municipal para o consórcio metropolitano de saúde do Paraná Comesp. Projeto de lei 222 que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas para licenciamento de eventos e taxas de uso do espaço público taxas de licenciamento localização e funcionamento e taxas de licença sanitária e vigilância sanitária e taxas ambientais para equipamentos públicos órgãos públicos autarquias federais estaduais distritais ou municipais e instituições públicas quando de direito público. Projeto de lei 223 que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas para licenciamento de eventos e taxas de uso do espaço público taxas de licenciamento localização e funcionamento e de taxas de licença sanitária e vigilância sanitária e taxas ambientais para escolas públicas associações de pais e mestres ou de pais e professores de escolas públicas e comissões organizadoras e formaturas Projeto de lei 224 que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas para licenciamento de eventos e taxas de uso do espaço público taxas de licenciamento localização e funcionamento e taxas de licença sanitária e vigilância sanitária e taxas ambientais para as entidades assistenciais privadas declaradas de utilidade pública federal estadual e distrital ou municipal Projeto de lei 225 que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas para licenciamento de eventos e taxas de uso do espaço do espaço público taxas de licenciamento localização e funcionamento e taxas de licença sanitária e vigilância sanitária e taxas ambientais para entidades religiosas e templos de qualquer culto Projeto de lei 226 que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas para licenciamento de eventos e taxas de uso do espaço público taxas de licenciamento localização e funcionamento e taxas de licença sanitária e vigilância sanitária e taxas ambientais para sindicatos federações e confederações sindicais e empregados e patronais e associação de classe ou de funcionários ou empregados e partidos e comitês políticos partidários emenda ao projeto de lei 205 do vereador pastor Gilmar que inclui no calendário oficial do município de São José dos Pinhais o dia municipal da juventude cristã comissão de finanças e orçamento parecer favorável a aprovação do projeto de lei 217 nesse legislativo 88 do executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município em 240 mil reais da Secretaria Municipal de Saúde parecer favorável a aprovação do projeto de lei 218 nesse legislativo 89 do executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município em 20 mil reais para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer parecer favorável a aprovação do projeto de lei 227 nesse legislativo 96 do executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município em 13 mil reais a Secretaria Municipal de Saúde parecer favorável a aprovação do projeto de lei 228 no legislativo 97 do executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município em 905 mil reais a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Assistência Social Esporte Lazer Habitação Meio Ambiente Indústria Comércio Turismo Governo Comunicação Social e Trabalho Emprego Economia Solidária parecer favorável a aprovação do projeto de lei 229 nesse legislativo 98 do executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município em 21 milhões e 500 mil reais a Secretaria Municipal de Educação Era o que tinha para hoje senhor presidente Colocamos a consideração do plenário o requerimento 177 da Comissão de Constituição de Justiça a qual requer a prorrogação do prazo por mais 30 dias para exarar a cerca dos projetos 214 215 216 Projeto de Lei Complementar 003 Projeto de Lei 219 220 221 222 223 224 225 226 e emenda ao Projeto de Lei 205 Coloco então em discussão Não havendo discussão passamos a votação os vereadores foram favoráveis permanecem como estão que aprovaram então por unanimidade Abrimos as inscrições para quem desejar fazer uso da palavra na tribuna Novo vereador Silvio Santo Então passa a palavra o único vereador inscrito Novo vereador Silvio Santo Obrigado Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia, público presente, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, muito bom dia. Nesta manhã eu gostaria de continuar a explicação sobre um assunto que eu já mencionei na sessão passada, sobre um evento que aconteceu aqui em São José dos Pinhais, organizado pela Prefeitura Municipal, com a parceria da Câmara Municipal, que teve a indicação deste vereador, que é o Dia do Lazer Acessível. Esse evento que proporcionou lazer, esporte adaptado, informações e outros dados importantíssimos para a pessoa com deficiência aqui em São José dos Pinhais. E hoje eu gostaria de trazer alguns dados, como que ele foi realizado, o que de fato foi contemplado nessa organização, de que maneira as pessoas com deficiência tiveram acesso ao lazer, ao esporte adaptado, aqui no nosso município, nesse dia, que foi dia 11 de novembro, agora passado, no sábado passado. E eu quero já fazer aqui alguns agradecimentos, antecipadamente, algumas pessoas que estiveram presentes, e também a equipes, voluntários, entidades que ajudaram, que contribuíram para o sucesso, enfim, para a realização do Dia do Lazer Acessível. E eu quero fazer menção aqui, agradecendo a toda a Câmara Municipal pelo apoio, mas, em especial, a presença lá no evento, do vereador professor Abelino, da vereadora Mário Temperasso, do vereador Luiz Paulo, que estiveram junto com a gente lá, participando, e acompanhando de perto os trabalhos do Lazer Acessível. E agradecer algumas entidades que contribuíram voluntariamente, algumas secretarias que contribuíram, equipamentos públicos de educação especial no nosso município, que também contribuíram, pessoas, servidores, que foram trabalhar voluntariamente para o bom êxito desse evento. E, dentre elas, eu quero destacar, então, a Secretaria de Governo, na pessoa do secretário Augustinho Michelizem, a Secretaria de Esporte e Lazer, na pessoa do secretário Alessandro Hendler, e também o Samuel Goulart, que teve uma grande influência e participação no evento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o senhor Ayrston Carlos Gidin, a Secretaria de Assistência Social, na pessoa da secretária Sônia Arruda e da diretora Daiane Mariano, a Secretaria de Educação, por meio da secretária Ema Maria Zencaran, e também ao setor de Educação Especial, a Maria Ângela Lorente e a Luciana Luz de Bastos, a Secretaria do Trabalho, ao secretário Marco Cetim e ao Cine, a Secretaria de Saúde, na pessoa do senhor Giovanni de Souza, a Secretaria da Cultura, pelo professor Imar Augusto, agradecemos também ao INSS, que esteve presente, a APAI, na pessoa da Valdelíria Nascimento, a Escola Bilingue para Surdos, Ilza de Souza Santos, Alcemae Anne Sullivan, na pessoa da Andréa Márcia Lissetsky e Solange Moleta Dromboski, Alcemae Rubem Alves, na pessoa da senhora Neuza Maria de Almeida, Alcemae Dom Pedro II para Surdos, na pessoa da senhora Carla Adriana, Alcemae Madre Tereza de Calcutá, na pessoa da Delmara, Alcaepe, da professora Marilene Scrippi, sob a organização da Elisandra de Meira, Alcemitra, na pessoa da diretora Cristiane, também agradecemos a Antônia Riome, companhia representante da causa do autismo em São José dos Pinhais, agradecemos também a Valdelíria Nascimento, agradecemos ao Nileu, a Universidade Livre para Eficiência Humana, na pessoa da diretora Ive, agradecemos a participação da Renovação Carismática Católica pelo Ministério das Crianças, agradecemos ao Pone e ao Pones Alvarenga, ao Cão Terapia, na pessoa da Marisa Ayres, ao Projeto Lia e Skate Terapia, na pessoa da Shirley e o Ordonio, ao Banco do Brasil, na pessoa do gerente Pedro de Siqueira Júnior, à Escola Municipal Madre Paulina, sobre a organização da Célia Regina, e atletas paraolímpicos desse município que estiveram presentes, também o Instituto Mena Barreto, na pessoa do Sr. Lázaro Ferreira. Sem essas pessoas, essas entidades, e sem a boa vontade de todas essas pessoas que se deram as mãos, seria praticamente impossível a realização deste encontro, desse evento, que proporcionou um dia de muita alegria e satisfação para pessoas com deficiência e também para seus familiares. foi incrível observar a alegria dos pais que, por muito tempo, às vezes por algum tempo, não conseguiam ter um momento de lazer, de descontração, de esporte, junto com seus filhos deficientes. E, nesse momento, eu gostaria de chamar um vídeo autoexplicativo sobre as atividades que foram realizadas no Dia do Lazer Acessível, aqui em São José. Algo que parecia ser impossível Aconteceu. Algo que, para muitos, era algo tão distante, tão longe, pouco provável. Aconteceu. Aconteceu o primeiro lazer acessível, o primeiro dia de lazer para pessoas com deficiência e amplo municipal, aqui em São José dos Pinhais, várias pessoas voluntariamente trabalhando aqui no Ginásio dos Esportes, lembrado. Eu queria saber, o João Pedro, o João Carlos, o João Rúbia, o que eles estão achando do Dia do Lazer Acessível. Eu achei que não ia ter tanto, assim, bastante coisa, mas agora que eu vim aqui, não se eu vejo. Um dia bem legal, teve a interação com todo mundo. É um dos primeiros e muitos que vai ter. todo mundo que olha para as pessoas com evidência ou alguma coisa, acham que são pessoas diferentes, mas as pessoas são diferentes. Eu acho que tem que participar todo mundo, não importa se é especial ou não. Então, gente, fica aqui a minha alegria de ter feito parte desse processo de construção do primeiro Lazer Acessível, onde proporcionou para as pessoas momentos de alegria, de diversão, de inclusão. é uma inserção na sociedade de uma forma linda, limpa, maravilhosa, e também acesso a informações, que às vezes é tão distante das pessoas. Tudo isso aconteceu no Lazer Acessível. Acessível. Amém. Estando lá, no dia a dia, observando, acompanhando aquelas crianças, a alegria, a satisfação, a reação de cada um, é difícil, de fato, a gente não se envolver e a gente não lutar por isso. Eu quero citar aqui o exemplo de um amigo meu que esteve presente com uma outra pessoa. Eles ficaram lá no evento durante dez minutos e eles saíram de lá com lágrimas nos olhos em ver que todos nós podemos, todas as pessoas, sendo a pessoa deficiente ou não, todos nós podemos nos divertir e temos esse direito. Então elas ficaram emocionadas. E outras pessoas também que estiveram presentes, pais, algumas pessoas citaram que eles não estavam acreditando de que fato seria possível, mas estando presentes lá, eles conseguiram tocar que de fato é possível e ficaram impressionadas com a quantidade de atividades que foram ofertadas, oferecidas para as crianças, as pessoas com deficiência. E diante de várias conversas que nós tivemos, entrevistas, conversando com as pessoas que estiveram lá presentes, diante da reivindicação de familiares, de pais, profissionais, de que o lazer acessível deveria de fato ser algo constante no município de São José dos Pinhais, nós estamos então fazendo a proposta, a proposição para que ele seja inserido no calendário municipal de São José dos Pinhais. para que a cada ano ele possa ser mais fortalecido, que a cada etapa ele possa ser edificado. E dessa forma as pessoas com deficiência tenham mais acesso ao lazer aqui no nosso município. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez e tenhamos todos um bom dia. Não havendo mais oradores para usar da tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Em seu segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei 179, de autoria dos nobres vereadores, doutorito, professor Marcelo e Carlos Machado, que dispõem sobre o serviço voluntário no município de São José dos Pinhais. Com a palavra do vereador, professor Gilmar. Apresentar uma subemenda. Pode não, não. Sendo assim, este projeto retorna às comissões para a análise. Em seu primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei 172, que altera a lei nº 50, que cria o Fundo Municipal de Turismo. Coloco, então, em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis. Permaneçam como estão. Aprovado, então. Perdão, volto aqui porque tem uma emenda. Inicialmente, então, nós vamos colocar em discussão e votação a emenda proposta pela Comissão de Constituição de Justiça, cujo teor é o seguinte. O artigo 8º do projeto de lei referenciado passa a ter a seguinte redação. O artigo 8º fica revogado. O artigo 7º da lei nº 50 e demais disposições encontradas. Então, esta é a emenda proposta que eu coloco à consideração do plenário. Coloco, então, em discussão a emenda. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis. Permaneçam como estão. Então, agora sim, já com a semenda aprovada, eu coloco seu primeiro turno de discussão, projeto de lei nº 172. Coloco, então, em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis. Permaneçam como estão. Ficou aprovado, então, por unanimidade. Em seu primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei nº 197, de autoria do novo vereador doutorido, Nina Singer e deste vereador. Projeto esse, que tem por intenção e instituir o circuito da cerveja no município de São José dos Pinhais, o qual tem como finalidade incentivar a produção da cerveja artesanal através de microcervejarias e de produtores artesanais, promover eventos ligados ao setor de produção de cerveja artesanal, fortalecer o turismo regional, gerar emprego e renda através da produção, divulgação e comercialização dos diversos produtos e subprodutos fabricados e desenvolvidos pelas microcervejarias e cervejarias artesanais. As microcervejarias consideram-se as unidades com produção mensal de até 200 mil litros de cerveja por mês. Então, é nesse sentido que apresentamos esse projeto, o qual coloco, então, em discussão. Com a palavra do novo vereador, o doutor Gilmar. Eu fiquei com umas dúvidas aqui, e eu queria pedir vista só para me tirar umas dúvidas aqui, devolverei na próxima sessão já. Ok. Então, coloco em discussão o pedido de vista formulado pelo novo vereador, o pastor Gilmar. Não tendo discussão, passamos a votação, os vereadores foram favoráveis para permanecer como estão. Fica aprovado o pedido de vistas, então, por unanimidade. Primeiro, o turno de discussão e votação do projeto de lei número 213, que autoriza a abertura do critério da adicional especial, no orçamento geral do município, no valor de 4.250.000 reais para a utilização da Secretaria de Educação. Esse recurso é oriundo do superávit financeiro, apontado no ano anterior. Coloco, então, em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação, os vereadores foram favoráveis, permanecer como estão. Fica aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do veto ao projeto de lei número 165, que institui a semana da gastronomia no município de São José dos Pinhais. Esse veto é parcial, veto apenas o artigo 3º do projeto de lei número 165. Coloco, então, em discussão. Faz a palavra ao autor do projeto, o novo vereador Tadeu Camargo. Senhor presidente, nobres vereadores, bom dia a todos. Antes de acontecer o veto desse artigo, eu fui chamado, fomos conversar para esclarecer o assunto. Então, o projeto não é alterado em nada, apenas um artigo ali que tinha ficado meio truncado para o entendimento, e que comprometia a boa execução do projeto. Mediante essa situação, a gente acabou entrando em acordo com esse veto lá, conversando na prefeitura, com o executivo, e o projeto continua normal para atender a demanda da gastronomia de São José dos Pinhais, para nós propagarmos a gastronomia da cidade, para nós, ano que vem, já estamos desenvolvendo com a Secretaria de Indústria e Comércio uma semana do Festival da Gastronomia São Joséense, para divulgação, para atrairmos consumidores, atrairmos turistas para a cidade de São José dos Pinhais. Então, o projeto não perdeu em nada da sua utilidade, o projeto continua efetivamente bom para a propagação do projeto da gastronomia de São José. Só para esclarecer, porque alguns companheiros vieram perguntar a respeito do assunto, para ficar bem esclarecido, não termos nenhum desaborno no decorrer da sessão. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fique aprovado, então, por unanimidade. Fazemos a leitura do requerimento 178, que vem assinado por todos os senhores vereadores. Requerendo a mesa ou vida plenária, seja registrado nesta Casa de Leis voto de pesar pelo falecimento da senhora Mercedes Uba, advogada no município de São José dos Pinhais e ex-vereadora deste município. Pelos relevantes serviços prestados a este município, propõe-se que seja manifestada à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste requerimento. Essa é a síntese do requerimento fora livre. como vem assinado por todos, o mesmo está considerado aprovado. A ordem do dia da próxima sessão constará do primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei 172, 197, 213. Primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei nº 217, 218, 227 e 228. abrimos as inscrições para quem desejar fazer uso da palavra de explicação pessoal. Novo vereador, professor Marcelo, novo vereador Carlos Machado, novo vereador Alex Porcote, novo vereador Tadeu Camargo, novo vereador Luiz Paulo, novo vereador Silvio Santos, novo vereador Anina Cinja, Passa a palavra, então, ao primeiro vereador, novo vereador, professor Marcelo. Bom dia, senhor presidente, demais integrantes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos e a todas que nos assistem. pedi para fazer uso da palavra, presidente, só para fazer uma alusão ao dia 15 de novembro, o dia da proclamação da República, relembrando um pouco da história do saudoso Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o protagonista, junto com o Benjamin Constant, do início da nossa República. E tem algo muito semelhante com o que acontece hoje, presidente, porque, na época, existia um grupo de pessoas insatisfeitas com a política que era praticada pela monarquia. Esse grupo eram chamados republicanos e eles tentavam pelo sistema eleitoral da época, o sistema de voto censitário, onde os mais ricos têm direito a se candidatar e quem vota também são os mais ricos. Então, é um sistema eleitoral pernicioso que, até hoje, ele prospera, porque isso foi colocado lá na monarquia, no governo monárquico brasileiro, veio a República e isso permaneceu. Dos mais ricos poderem se candidatar, e eles gostaram disso, e quem votava na época eram os mais ricos também. E hoje, a gente abriu para os mais pobres, mas, na verdade, a gente sabe que quem decide as coisas no país ainda continua sendo a elite, que está desde o descobrimento. E esse grupo de insatisfeitos percebia que não conseguiam chegar ao poder pelas vias eleitorais. E o que eles fizeram? Começaram reuniões sucessivas na cidade de Itu, interior de São Paulo, onde tem o regimento Deodoro, uma das unidades de elite do exército brasileiro, e eles começaram a fazer várias reuniões, esse grupo de insatisfeitos. E lá eles chegaram à conclusão que eles precisavam tomar o poder pela força. Naquela época, os eleitos no parlamento iriam assumir no dia 20 de novembro, eles falaram, a gente tem que fazer alguma coisa antes que esse povo assuma, porque senão nós perderemos a oportunidade de implantar o sistema de república. E aí, eles precisavam de um motivo, alguém que aglutinasse todo o movimento. E eles chegaram ao nome do Marechal Deodoro da Fonseca, que seria aquela pessoa que iria aglutinar todo mundo, porque eles precisavam de alguém com reputação e libado. E era o Marechal, que já tinha participado de várias batalhas, participou da guerra do Paraguai, um currículo imenso, uma pessoa super querida dentro do exército das forças armadas. E ele, eles inventaram um boato que o imperador tinha decretado a prisão do Marechal Deodoro da Fonseca. O homem ficou louco, saiu correndo com o cavalo e chegou no passo imperial para tirar satisfações com o primeiro-ministro. E aí, desmentiram o boato e o imperador nomeia um arquirrival do Marechal Deodoro para ocupar uma posição importante no governo imperial. Aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele agrega com esse grupo de republicanos, e, em 15 de novembro, eles fazem a proclamação da república, um projeto do Benjamin Constant, um projeto de república muito bem inscrito, seja contra ou a favor, uma república positivista, e aí, eles mudam a nossa bandeira, o hino nacional permanece, mudam a bandeira do Brasil, retirando só o brasão imperial, onde colocam a frase ordem e progresso. para quem não sabe, era para ter também amor sublime, que era o lema do movimento positivista, na época, trazido da França de Auguste Conte. Então, essa história, a gente tem que resgatar. E, implantada a república com as cores que não são as cores do verde das matas, não, o amarelo do ouro, não, são as cores hieráldicas da Casa Real Portuguesa de Bragança e a Casa Imperial Austria, que é de Arcosburgo. E nós mantivemos esses símbolos até hoje. E ordem e progresso quer dizer a questão positivista feita por Benjamim Constant na reforma curricular do ensino brasileiro, onde ele começou com as escolas normais. Então, essa história é muito bonita e, dois, três anos depois, Benjamim Constant faleceu, Marechal Deodoro faleceu, ele ficou muito triste de ter que fechar o parlamento, porque ele sempre foi uma pessoa de muita conversa, mas era imperioso para que a república obtivesse sucesso, senão hoje nós ainda seríamos uma monarquia. Porque não foi fácil. Monarquistas reclamando o movimento nas ruas e, quando foi feito o decreto de afastamento do imperador, na época, chegou-se à conclusão que eles deveriam sair no dia 17 de novembro às três horas da madrugada. Com a família imperial, com a dobreza, saíram às três horas da manhã e o Dom Pedro II chegou à conclusão que seria o melhor horário para que a população não se manifestasse nas ruas, não tivesse toda aquela coisa de protesto contra, protesto a favor, ele aceitou e saiu às três horas da manhã e ele falou, os reis não são expulsos, os reis partem. E foi para Portugal, o governo provisório do Marechal Deodoro decretou que eles receberiam cinco mil contos para se manter em Portugal durante toda a vida. Dom Pedro II negou esse recurso onde o Rui Brabosa, na época, se sentiu super ofendido e fez uma carta desaforada colocando fim ao governo imperial. Então, essa história tem que ser contada sempre para os nossos filhos passada, porque é a história do povo brasileiro. Eu acho que a falta de culto aos vultos históricos do nosso país é que está deixando as jovens, a nossa população sem identidade e sem rumo. Só isso, senhor presidente, um ótimo dia a todos e a todas. E viva a República! Com a palavra do nosso vereador Carlos Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiramente gostaria de parabenizar o nosso vereador para o senhor Marcelo com essa história maravilhosa da República, do nosso país e infelizmente nessas caminhadas de tantos e tantos anos atrás, as coisas estão da mesma forma. Quem é rico no Brasil tem vez, quem é pobre não tem. Nós vemos que na questão política, aquele que tem a dotação orçamentária, aquele que tem dinheiro se elege com mais facilidade. E aquele trabalhador brasileiro que quer estudar, que trabalha, que vai para as escolas públicas, tem muita dificuldade de passar na Universidade Federal. E os que passam são aqueles que têm dinheiro, que têm condições de ter um cursinho, aqueles que têm condições maiores, que o pai tem dinheiro e aquele trabalhador que luta acaba passando na escola particular e fazendo disso aí uma situação muito difícil para os pais que não têm o recurso devido. E gostaria, senhor presidente, rapidamente aqui de homenagear aqui a nossa grande companheira que foi a nobre vereadora vereadora Mercedes Zuba, que nos deixou nessa madrugada, nessa manhã, e deixou aqui para nós boas lembranças, uma história de pessoa interessada pelo desenvolvimento da cidade, uma vereadora polêmica, decente, honesta, e nós tivemos o prazer, eu com o vereador professor Assis, de estar lado a lado aqui com a doutora Mercedes e nós aprendemos muito com ela e queremos deixar aqui nossos profundos sentimentos de pesar a toda a família da doutora Mercedes Zuba, que deixou aqui um legado muito forte, um discurso interessante, um discurso bacana e deixou histórias e está aqui a história dela dentro dessa Casa de Leis, nossos sentimentos de toda a nossa Casa de Leis, especialmente a mim e ao novo presidente dessa Casa, o professor Assis, tivemos o privilégio de estarmos juntos nessa Casa. Um bom dia. Com a palavra, a nova vereadora Alex Procote. Bom dia, presidente, nobres vereadores, vereadoras, todo o nosso público que nos acompanha através das redes sociais. Ontem estive prestigiando uma cavalgada na Lucampestre da Faxina e quero parabenizar ao nosso supervisor da região, Geisiel, que tem trabalhado bastante. Todas as ruas que passamos ontem estavam bem patroladas, bem cuidadas e é interessante quando a Secretaria de Obras atua em conjunto de fazer o melhor para a nossa população. Então, a gente tem que cobrar, como também tem que parabenizar o bom trabalho da Secretaria de Obras, da Prefeitura e desse supervisor, que até por sinal não o conheço, mas tem trabalhado muito bem e atendido bem aos moradores do interior, que fazia muito tempo que se não se tinha um supervisor de obras naquela região que estava para atender bem aos moradores e principalmente aos agricultores da região do Campestre da faxina. Então, meus parabéns ao Geisel que tem trabalhado bastante na região. E aproveitando, falando em Secretaria de Obras, quero poder estar reforçando os pedidos e atenção para o próximo ano do prefeito, do secretário Thiago, de toda a sua equipe, que trabalha em cima de estudos para fazer calçamento na região da área rural. É o melhor pavimento a se usar, mais barato e que atende a demanda da população. Temos ruas importantes como a Rua Principal na Vila Nova, na Cachoeira, a Rua Pedro Bir, na Roseira, na Cotia, ruas que precisam de atenção e de calçamento. Então, fica o meu registro, a minha solicitação para que a Secretaria de Obras sempre dê atenção nesses projetos de pavimento. É a melhor alternativa, é a mais barata e que traz satisfação aos moradores. Em nossa região rural, nessa época de seca, época de sol, no verão, sofre muito com a poeira. Principalmente quem usa o transporte coletivo, pega o ônibus ali, fica guardando os pontos de ônibus, fica enfrentando o pó e aí pega aquele ônibus também todo sujo da São Juturo, que também vem trazendo aí sempre prejuízo à nossa população. Apesar que de tanta insistência, posso dizer que a São Juturo melhorou bastante os seus ônibus. Já fizeram substituição de seis veículos a pedido do Ministério Público que tenha atendido com melhor qualidade os moradores da área rural. Era isso que eu tinha para hoje. Obrigado. com a palavra a nova vereadora Adel Camargo. Senhor presidente, mais uma vez, bom dia, nobres companheiros e companheiras. Eu faço questão de fazer uso da palavra para parabenizar o vereador Silvio Santo, não é equívoco aí no nome, mas Silvio Santo, pelo trabalho desenvolvido com essas crianças especiais por esse dia, um dia de inclusão, que possamos ter projetos e ideias que venham envolver toda a comunidade de São José dos Pinhais, mas em especial esse, geralmente pessoas que ficam às margens de todos os programas e que com esse dia puderam desenvolver suas atividades, então parabenizando você por esse trabalho e que possa Deus continuar te abençoando e que possamos fazer o melhor para a cidade de São José dos Pinhais. E deixar aqui também as minhas condolências aí pelo falecimento da dona Mercedes Ubas, vereadora da cidade e quando vereadora sempre foi também labutou pelo desenvolvimento do município de São José dos Pinhais. Então é o que tinha para hoje, senhor presidente, que tenhamos um bom dia, muito obrigado, Deus nos abençoe. Com a palavra o novo vereador Luiz Paulo. Bom dia, senhor presidente, companheiros da mesa diretiva, nobres pares dessa casa de lei, todos que nos acompanham pela TV Câmara, meu bom dia para todos e para todas. Também não poderia deixar de parabenizar o nosso nobre vereador Silvio Santo pela iniciativa e que é o qual eu estive presente lá e vi e pude presenciar a alegria daquelas crianças, daquelas pessoas que estavam lá de uma maneira diferente, que talvez a gente corre no dia a dia e não consegue talvez parar um pouco para ver essas pessoas que estão, que têm, que passam por essas dificuldades e que também sentem prazer, sentem alegria, sentem vontade, a mesma coisa que todo mundo. Então, parabéns pela iniciativa que foi excelente. E também aproveito essa manhã para parabenizar o esporte de São José dos Pinhais, que teve uma arrancada brilhante na sua competição, onde pude ter a satisfação de estar à tarde no estádio do Pinhão e vendo a satisfação lá das famílias presentes ontem à tarde, muito bonito, muito legal, e São José dando um salto saindo aí de uma competição da Série C indo para a Série B. Já sumiu para a Série B e vai disputar a final aqui no nosso estádio dia 26 contra a Rolândia, onde ganharam, onde acabou vencendo por 2x1 o Batel de Guarapuava e está na final aí para dia 26, nós convocar a população aí de São José que gosta do esporte, para prestigiar um time que é de São José dos Pinhais. E São José dos Pinhais teve um grande avanço esse ano aí também que o futsal também, né, já ganhou a primeira partida da final e vai aí disputar subindo também de modalidade e sendo campeão aí no futsal aí, tendo a oportunidade de ser campeão no futsal. Então, parabéns à equipe, à Secretaria de Esporte que através dos seus esforços com muita dificuldade, mas conseguindo encontrar parceiro aí para agilizar o futebol de São José dos Pinhais e jogar ele e deixar numa condição hoje competitiva e tendo dando uma oportunidade a mais para as famílias que gostam de esporte, né, vindo até o estádio aí assistir os jogos e prestigiar São José. Então, está de parabéns toda a equipe técnica, né, toda a Secretaria, o nosso técnico da equipe que é o Saulo, ex-jogador do Paraná Clube, que hoje dirige a equipe de São José dos Pinhais. Então, parabéns a toda a Secretaria de Esporte e todo o comando técnico e os jogadores aí que pôde dar essa vitória ontem para São José dos Pinhais vai disputar em todo o âmbito do Paraná a partir do ano que vem. É o que tem, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Silvio Santos. Senhor presidente, e todos os presentes, eu gostaria de fazer uma breve explicação sobre uma possibilidade que, de repente, nós teríamos aqui na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, que seria a questão da modernização do sistema de internet, o processo legislativo e outras questões que eu gostaria de pautar aqui uma por uma, mas já antecipo que será bem rápido. No mês de setembro, eu encaminhei alguns membros da minha equipe até Brasília para conhecer um programa que é ofertado pelo Senado Federal para as Câmaras Municipais, que chama-se Interleges. Por quê? Porque em fevereiro, eu estive lá em Brasília com a vereadora e vice-presidente Anina Singer, e lá foi o primeiro congresso nacional para mesas diretoras das Câmaras Municipais aqui no Brasil. E nós tivemos o conhecimento que existia essa proposta do Senado Federal para as Câmaras Municipais que seria de modernização dos seus sistemas. E aí, em setembro, então, encaminhei algumas pessoas da minha equipe para conhecer melhor tecnicamente como que funcionava. O que propõe, então, essa modernização do sistema das Câmaras Municipais? O que é oferecido pelo Senado Federal? Um sistema de protocolo de documentos, um sistema de apoio à atividade parlamentar e também o portal modelo, que é um site específico para o legislativo municipal, que pode, inclusive, ser aprimorado com técnicos da própria Câmara Municipal. e também o SAPL, que é um sistema de apoio ao processo legislativo. Ele moderniza a Câmara, possibilitando, inclusive, o acompanhamento pela população do trâmite dos projetos de lei, enfim, dos processos que circulam pela Câmara Municipal. Entre outras, assim, resumindo, o que isso significaria para nós em termos econômicos? E por que nós trouxemos a sugestão? Dentre outras possibilidades que existem, que estão sendo estudados por essa casa também. Nós poderíamos, de repente, ter uma economia anual com a aplicação desse sistema em torno de 197 mil reais. Porque o Senado Federal, ele oferece esse programa, esse sistema, gratuitamente, por meio do software livre. Hoje, o governo federal e até o governo estadual, eles estão, a cada vez mais, buscando aplicação por meio de software livres, para evitar softwares piratas, enfim, outras situações que acontecem. Então, nós descobrimos que algumas Câmaras Municipais do nosso Estado já aplicam esse sistema, já tem nas suas Câmaras Municipais. E aí, nós descobrimos que a Câmara de Araucária já tem um convênio e é o único requisito que a Câmara precisa para afirmar, para trazer essa modernização para os seus sistemas. E, então, nós fomos até Araucária, estive eu com a minha equipe, também o nosso presidente, professor Assis, e até já agradeço por ter acolhido, por ter ido até lá, tirado as dúvidas, para nós sabermos como que funciona a manutenção do sistema, as possibilidades, o tempo, como que funciona na prática, a aplicação, o gerenciamento da informação interna e outras questões próprias também da aplicação nas Câmaras Municipais. Estiveram presentes lá junto com a gente, junto comigo, estive eu, o professor Assis, do departamento do processo legislativo aqui da casa, a Simone, e do departamento de informática estiveram presentes o Renan e a Cíntia, que são do departamento de informática aqui da Câmara Municipal. Então, isso está sendo analisado e estudado, as possibilidades de implantação na casa, dentre outras propostas que também existem, como eu disse, é importante, foi importante a ida até Araucária para tirar dúvidas, uma vez que ele já tem em funcionamento alguns dos pilares do sistema, não são todos. No total aqui, ele contempla, são quatro pilares, mas a Câmara de Araucária, ela tem a aplicação de apenas alguns desses pilares. Mas existe a possibilidade de nós, a partir, de repente, do próximo ano, ou, enfim, se houver um entendimento, de termos esse sistema que é aplicado e que tem também suporte técnico do Senado Federal. E ainda, existe uma interligação entre todas as câmaras que já possuem esse sistema implantado por meio dos técnicos do setor de informática. é um grupo que é criado em âmbito nacional, onde possibilita troca de ideias e aprimoramento, aperfeiçoamento no sistema do Interleges, também, do processo legislativo e também da atividade parlamentar e do sistema de protocolo que a Câmara pode vir a ter com economia, repito, de aproximadamente R$ 197 mil por ano com a sua aplicação. E, para finalizar, eu gostaria também de citar que eu estive visitando essa semana o bairro do Jardim IP2, conversando com pessoas, familiares, visitando pessoas e nós tivemos várias reclamações das ruas que estão com muitos buracos, com a necessidade de manutenção. Então, pedimos a sensibilidade da Secretaria de Obras com relação a essa resposta, aproveitando que o tempo está bom, que é oportuno, então, que nós levemos até o bairro do Jardim IP2 algumas melhorias, porque a comunidade lá está, de fato, necessitando e vieram até nós reclamar essa necessidade. Também, com relação ao voto de pesar aqui à ex-vereadora, fica aqui também as minhas condolências a toda a família, enfim, e lembrando da importância de fazer memória a essas pessoas que lutaram pelo nosso município aqui de São José dos Pinhais. Senhor presidente, muito obrigado a todos os presentes, Deus nos abençoe e tenhamos um bom dia, uma excelente semana. Com a palavra, a nobre vereadora Nina Singer. Bom dia, presidente, vereadoras, vereadoras, público aqui presente, quem nos assiste pela internet. Faço-os da palavra também para expressar meus sentimentos. A família da Mercedes, Maria Mercedes Zuba, que foi vereadora aqui em 2002, 2004, ela que foi afiliada do meu pai, faleceu hoje, logo no início da manhã, e tive uma grande convivência com ela e com sua família. Foi uma vereadora polêmica que tinha um gênio difícil, mas que sempre teve um coração bom. Então, que ela descansa em paz, ela que foi vítima do AVC no início desse ano e que acabou hoje falecendo. Então, meus sentimentos a ela e a toda, meu pesar a toda a família e que ela descansa em paz. obrigada e um bom dia a todos. Quero justificar a ausência dos nobres vereadores Bira do Banco, do Torito e do Gilberto Mello, que tiveram compromissos coincidentes no mesmo horário e não puderam estar presentes. Quero agradecer também a presença de todos e nada mais eu venho tratar declarar essa encerrada sessão, convocando a próxima para o dia 21 deste mês na horário regimental. Está encerrada a sessão. e não puderam estar presentes. 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 O que é isso?